Música Bom dia, professor. Eu me chamo Anderson Santana. E com base nas experiências em outros países, nos modelos de ressocialização, os presídios no Brasil, eles não, como o senhor disse, não ressocializam. Nós temos um grande problema, a precariedade é tremenda. Por que no Brasil nós vivemos essa situação, tendo em vista que muitos dos presídios já foram privatizados, visando melhorias no tratamento e nos cuidados daqueles que estão sob custódia do Estado? Boa pergunta, Anderson. Veja só, eu desenvolveria de uma outra forma essa perspectiva de que, de fato, as condições carcerárias no Brasil são péssimas. A superpopulação carcerária, a desestrutura, muitas vezes até tem uma colega minha que diz que perpassa a arquitetura penitenciária. Se a gente for ver a arquitetura penitenciária, são galpões aqui no Brasil, onde você vai colocando os presos, principalmente aqui na Paraíba. Talvez em outros estados, São Paulo e Minas Gerais, com essa estrutura de privatização, tenham mudado um pouco essa arquitetura que já administraria. Uma mudança de arquitetura penitenciária já traria algum desdobramento no tocante ao cotidiano dessas prisões, melhorando tanto a segurança dos próprios agentes penitenciários, quanto as condições das estruturas físicas para os presos. Isso já seria um grande avanço. A privatização pode se dar em vários aspectos. Ela pode ser uma privatização para a construção da penitenciária, e é nesse ponto que eu acho que essa parceria seria louvável, onde a gente poderia trabalhar uma melhoria dessa arquitetura penitenciária, ou uma privatização dos próprios serviços penitenciários, como ocorre em alguns países. E aqui no Brasil também. Nós temos no Crato, temos uma experiência em Minas Gerais. Aí eu já começo a me questionar, e não é que eu concorde com essa parceria público-privada nesta circunstância. Tem uma experiência norte-americana, mas a experiência norte-americana, ela privatizou as unidades de crimes de menor potencial, ou de réus que tenham pouca potencialidade, pouco perigo, como eles se classificam, de baixa periclosidade, e as unidades de internação dos imigrantes ilegais, no aguardo da sua deportação. E aí existe realmente, isso foi confiado a empresas privadas, que detêm essas unidades. São unidades, às vezes, transitórias, como esse caso de imigrantes ilegais, são pessoas que praticaram crimes, mas que estão ali por um vício administrativo, uma falta de um vício, e aí ficam no aguardo de se definir suas situações para que sejam reenviadas aos seus países. Então, quando perguntado sobre isso, um dos representantes dessas empresas disse, olha, não nos interessa a banda dura, que seria exatamente os crimes de organizações terroristas, criminosas e por aí vai, porque não só pelos custos, mas pelo tipo de envolvimento que vai ocasionar. Nem o Estado também iria ceder nesses aspectos, porque causa aí um certo descontrole. Não interessa as próprias empresas. Por outro lado, isso também gerou, não sei se você viu no Novo México, me parece um juiz, está sendo investigado, porque determinou mais de 2 mil prisões, e quando foram atrás estava vinculado a empresas, ou seja, se criou até, ele determinou 2 mil prisões arbitrárias e com esse vínculo a empresas que tinham interesses na prisão, ou seja, cada volume de custódia, ela recebe um determinado valor por parte do Estado, que é repassado, e isso criou mais uma estratégia, mais um elemento de corrupção, que chegou, no caso americano, ao judiciário. O próprio órgão judicial determinou esse tipo de custódia. Então, a gente tem que ter cuidado nesse aspecto da privatização. Não acho que para o Brasil seja uma saída. É uma saída, talvez, na questão da construção das penitenciárias, onde você poderia momentaneamente locar. E vocês vejam que a arquitetura, quando você tem uma boa arquitetura penitenciária, pode fazer igual a Holanda, que recentemente desativou uma penitenciária, e aí vendeu para uma rede hoteleira, e o hotel comprou e já formou um hotel onde você faz a experiência da prisão. O cara vai, passa lá um dia dentro da prisão. Mas isso foi permitido graças também ao modelo de arquitetura, que com certeza não é o nosso. Tem uma colega nossa que diz que a nossa parece uma reprodução da senzala. Não sei se isso ficou culturalmente enraizado, mas é como se a casa grande existisse aqui por fora, e a gente tem nas prisões uma senzala, onde deposita o refúgio social, e não imagine reinserir mesmo ele. Não tem nenhum compromisso. E o descompromisso começa pela arquitetura. Enquanto essa arquitetura penitenciária não melhorar, eu também acho que vai ser difícil a gente ter algum tipo de melhoria naquilo que a gente tem para ofertar em termos de ressocialização. Então, o primeiro elemento, para mim, seria esse. Dar uma melhorada na apresentação das prisões, como as prisões podem incorporar esse cotidiano, ofertando, ao mesmo tempo, segurança aos agentes que trabalham. Porque, imaginem, o agente penitenciário é preso com o preso. Então, uma estrutura também deprimente, que se torne pesada, é natural, porque existe também uma ecologia das relações humanas e sociais. É natural que ela termine determinando mais violência, que ela seja um ambiente explosivo, que ela seja um ambiente... E aí é preciso que a prisão seja adequada ao trabalho do agente, lhe dando segurança, mas seja adequada também à ressocialização. Ela permita uma série de instrumentos de ressocialização funcionária, em escolas, locais de trabalho, ambiente de lazer. Ela tem que dispor desses equipamentos. Sem esses equipamentos, fica complicado. Mas é necessário também proteger esses equipamentos das crises momentâneas que a prisão tem. Então, deveria ter uma área para visita, que não é comum aqui no Brasil. As visitas ingressam às celas dos presos. Isso aí é uma coisa que tem que ser repensada. Porque deveria ter que ser um equipamento também dedicado para proteger a pessoa do visitante, mas também para não precisar fazer revistas íntimas ou revistas... A gente precisaria repensar essa arquitetura. Aí, nesse ponto, uma parceria público-privada, já que se o Estado não tiver recursos, mas elaborar aí uma parceria público-privada para a construção, só que a gente está vendo aí o nó que dá às vezes a gente falar em parcerias de infraestrutura, porque acabam determinando outras coisas. Infelizmente, no Brasil tem esse lado. A patrimonialização é muito forte. Mas ficar sem fazer nada não dá. Se você não tem um recurso ou não é uma prioridade na política pública, que deveria ser, mas não é a construção adequada desses estabelecimentos. Embora, por exemplo, a pastoral carcerária, na sua luta contra a carcerização, tenha lançado uma política nacional de nenhuma prisão a mais. Ela é contra a construção das prisões. Eu compreendo essa luta da pastoral, acho também interessante, mas a forma como hoje os presos estão não se admitiria. Ainda que eu não faça nenhuma prisão, pelo menos reformar de maneira adequada as que hoje eu detenho e ir transformando elas em espaços melhores, seria um primeiro passo para que a gente repisse toda essa estrutura. Agora, a privatização dos serviços, sou contra. Não vejo, mesmo as experiências sendo positivas, eu vejo que há um dado momento também você vai comprometer a própria institucionalidade das relações. Há um dado de patrimonialização muito forte no veículo. Eu não sei até que ponto isso não será incorporado para as empresas a título de trabalho escravo, por exemplo, trabalho prisional ser incorporado como um trabalho escravo ou semi-escravo. É preciso suspeitar dessa situação. Então, é melhor que o Estado assuma esse seu papel. Veja que nos norte-americanos, hoje me parece que 80% são esses ambientes de custódia da imigração ilegal. E são ambientes bem provisórios, só que alguns não estão se tornando provisórios, porque já se começa a perguntar por que os juízes estão atrasando tanto. Tem pessoas que estão na custódia da imigração ilegal já há dois anos. Um procedimento que antigamente não durava mais de 15 dias. Por que os juízes começaram a atrasar? Então, ao invés de reduzir os custos também do Estado, parece que aumentou. O Estado está repassando isso para essas empresas. Então, a gente tem que começar a perceber que as coisas não é que funcionam como a gente pensaria em princípio.